Deve ser aqui aquela creche que meu pai me mandou Mas ele disse que eu vou ter que aprender a cuidar de criança porque no futuro eu vou ser mãe Eu nem quero ser mãe no futuro Mas essas criancinhas são tão fofinhas Olha isso Ai que isso gente, tem criança chorando, estão ouvindo isso Socorro, meu ouvido está doendo Aaaaaah Hum, pior que você Hum, ele é meio estranho, hein, bebê Ai, graças a Deus ele parou Ele está com fome e ficou feliz do nada Mas tá bom, deixa eu ver aqui o que você quer Eu vou dar brócolis Faz bem essa comida Hum, tem uma pessoa azul aqui Turubão Ai Ai, eu vou deixar ele largado aí mesmo Já sei, vou fazer todos os bebês pararem de chorar aqui em dois segundos Parou, viu Parou de chorar Espera, eu estou ouvindo mais de um choro Ai, será que está vindo lá de cima? Cadê a mãe dessas crianças? Aqui, essa pessoa tem um gato, como assim? Coisa estranha Coisa estranha Oi, bebê Uma princesa Eita, está mudando o cabelo Que fofa Vem cá, bebê Vem cá, batia Ai, bebê, quer alguma coisa? Hum, não quer nada, minha amor O que foi? Virou um pavão? Que bonitinho Eita Eita Que nojo Escutei um pum Ai, está bem fedido, aliás Foi você, criança? Eita Que nojo Não quero mais você No playground Esse playground é Não é pra cidade, não Tá bom Gente, pensando bem É até legal ficar aqui com a idade de criança Só que não falem pro meu pai Eu tenho que ser sempre Eu Isso Reclamona Que não gosta de nada Isso Mas na verdade Eu estou apaixonada Por essas criancinhas Muito lindas Pequenos Cadê vocês? Vem cá Tem uma Ai, vem cá Não chora, bebê Vem cá Que eu vou cuidar de vocês Vem cá Deixa eu ver Quer uma madeira, bebê Vamos tomar uma madeira Você é tão fofinha Vem Eu vou fazer a sua madeira Ah, quer bebê Eu disse pro meu pai Que eu ia trabalhar Ih, eu não tenho nem trabalho ainda Eu estou amando isso aqui Tudo bem, tá bom? Tudo bem Eu tô com a favor E aí Para ficar Tem um Por 2019 надо Niesta macaron Vocês estão Meio Ah, bebê, toma sua mamadeira. Eita, o bebê sumiu! Que isso? Coitado! Será que foi parar no hospital? Hum, não sei, mas tudo bem. Olha só, tem medo de amanhã, que bonitinho. Ah, que fofinho! Mamãe, você é tão fofinho, bebê. Ah, mas já é criança. Então, eu acho que consegue se virar. Ai, já tá de noite. E eu preciso ir pra minha casa aqui. E eu vou ir dirigindo pra casa. Até amanhã, bebês! Tchau!